Tá chegando a hora! Chegou! Vem! Fuxiquei o Circo Show! Fuxiquei o Circo Show! Atenção Barra de Santa Rosa! Remígio! Buité! Pico I! Carnaúba dos Dantas! E Varelha! Vem aí! Fuxiquei o Circo Show! Fuxiquei o Circo Show! Prepare-se! O circo mais premiado na TV! E mais conhecido no Youtube! O Chiquinho Circo Show! Apoale! O Chiquinho Circo Show! Alegria e diversão!